Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Nada foi sorte, sempre foi Deus Eu reparei do mundo no que me aconteceu O primeiro motivo foi que eu nunca dei atenção Os conselhos da minha mãezinha que tava sempre na nossa missão Ela não deixa de orar, ela não tira o joelho do chão Pedindo a papai do céu Pedindo a papai do céu Que me dê minha proteção A partir deste momento não precisa se preocupar Sei algum dia eu te fiz chorar, mãezinha Pois sei que algum dia você vai se orgulhar Nada foi sorte, sempre foi Deus Eu reparei do mundo no que me aconteceu O primeiro motivo foi que eu nunca dei atenção Os conselhos da minha mãezinha que tava sempre na nossa missão Ela não deixa de orar, ela não tira o joelho do chão Pedindo a papai do céu Pedindo a papai do céu Que me deu a proteção A partir deste momento não precisa se preocupar Sei algum dia eu te fiz chorar, mãezinha Pois sei que algum dia você vai se orgulhar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhos O senco O terror dos modinhos O terror dos modinhos O terror dos modinhos O terror dos modinhos Legenda por Sônia Ruberti